Um vídeo colocado nas redes sociais, mostra um grupo de 4 jovens que prometem cometer vários crimes, numa manifestação convocada para 11 de novembro. Os jovens que parecem estar drogados, começam por ofender o chefe de Estado, João Manuel Gonçalves Lourenço e acrescentam que vai morrer bandidos e inocentes, vão matar crianças durante a manifestação, e prometem queimar a televisão pública de Angola. No entanto, fonte do Serviço de Investigação Criminal avançou ao Namira do Crime que os cidadãos em questão estão a ser procurados pelo SIC, e nas próximas horas poderão ser apresentados.Vale recordar que vários vídeos têm sido publicados nas redes sociais, incitado a violência e proferindo palavras ofensivas principalmente como o Presidente da República. Um vídeo colocado nas redes sociais, mostra um grupo de 4 jovens que prometem cometer vários crimes, numa manifestação convocada para 11 de novembro. Os jovens que parecem estar drogados, começam por ofender o chefe de Estado, João Manuel Gonçalves Lourenço e acrescentam que vai morrer bandidos e inocentes. Vão matar crianças durante a manifestação, e prometem queimar a televisão pública de Angola. No entanto, fonte do Serviço de Investigação Criminal avançou ao Namira do Crime que os cidadãos em questão estão a ser procurados pelo SIC. A cidade de Angola, a todos, os Umbundos, os Kimbundos, os Tchocue, todos, que o filho da terra está de volta mesmo sem ter saído. A cidade de Angola, a todos, os Umbundos, os Tchocue, todos os Tchocue, todos os Tchocue que o Música